É Pona, Didiê, o Pai! Chegamos em Nova Unida! O som de todos os tempos Disse a senhora! Já me desculpa muito te parir Você não cuidou bem de mim Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perigo Mas eu te amo Vem saber se eu mereço Mais uma chance, meu amor Já tentei te esquecer E as mulheres sinceras vão cantar pra mim Nem vem, nem vem dizer Que você tem outro alguém Sei que não mereço, enlouqueço Se estou longe de ti Nem vem dizer Bora, Rubensê! Joguei Sei que não mereço, enlouqueço Se estou longe de ti É uma viagem, meu Rubensão! Já parabenizando toda a nossa produção Que cenário, hein? Em um curto espaço de tempo Vou dar esse cenário maravilhoso Parabéns, Dona, toda a produção Eu voltei Poderoso Rubi Não tinha como Te dedica, vai! Viver na solidão sem você Me aceite de novo Tudo que ele toca Vira moda Meu amor, vou te dar Vai ser pra sempre Sempre poderoso Até a lua eu vou buscar Pra te dar de presente Vem, vem, vem! Vem, amor Vem fazer a pedra do rubi Vem aqui Vem me amar Diz aí Didio Eu sou o GDK Eu sou o GDK O Paulo Abacani O Alain Abacani Toda a galera Sempre com a G Eu sou o GDK E pra sempre Eu vou Mas Didio Didio O Rubi Relebra aí, bebê Fora Primo Lucas O DJ Style Pra quem? Pra defender meu coração do mal Da solidão Meu herói Chegou pra mim salvar da solidão O que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração Meu herói As flores não estão mais artificial A luz e as estrelas ainda brilham mais Feito um clipe romano Volta o filme e me deixa sonhar Vou sonhar, vou sonhar Até a gente acontecer E o burilo show rompendo fronteira no burilo Vou sonhar, vou sonhar Até acordar Me gira, 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 gira É o boi na parada Nosso amigo Marcelo, vem lá Do barco Comandante Davi, um abraço pra vocês Rubi Vem meu amor, eu quero te dizer Falar que eu te amo, que não vivo sem você Você na minha vida é uma pessoa especial Faria qualquer coisa pra não te fazerem mal Vem meu amor, eu quero te dizer Falar que eu te amo, que não vivo sem você Você na minha vida é uma pessoa especial Faria qualquer coisa pra não te fazerem mal E vai do caqueado, caqueado do lendário Galera da segunda pó 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 Aprendi outra história como E a nossa história Sua história não convence, não vou mais te amar Pois agora tenho outra mão no seu lugar Eu fiquei enfurecendo, fui ao atração Aí eu encontrei alguém que preencheu meu coração E também a gente parabenizando Tô a direção do segredimento Que festa, sei Tá lindo Não, 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 não Faz isso não Fica calmo, amor Descortar a canção Adinaldo vai tocar Tocar nossa canção E o Didio vai tocar Aqui assim, ó Vou sentir Eu vou mesmo em doida Vai! Vou ficar maluco Vou ficar maluco Dá-lhe, Didio! Sem você, amor Eu vou estar Perdi, Didio Baby, amor O que que você é? Sou no teu homem e confesso Todo dia em te penso E não canso de te dar amor Se te faz eu enlouqueço Coração bate no peito Salto o sábio Te dedica! Mas tu és Minha rainha Vereador Fernando Juniper Porque tu és o meu vício Meu vício O nome de emoção Meu vício Meu vício Meu vício Tu Vai! Porque tu és o meu vício 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 Tu Vira! E vai do caqueado Caqueado do lendário Caqueado do lendário Se você tiver tempo pra mim Me diga para onde não pode ir Eu quero que você me diga Olha o meu, Maicon Tezinhos de Antibarituba Fico nessa solidão Esperando a resposta do coração Por favor, me liga, amor Eu quero que você me diga Se me ama Se me quer Se me quer como mulher Volta pra mim Olha o rival da Eb O tio do cima Rompendo pro tempo Eu te amo, amor Volta logo, por favor Não dá mais pra viver E após essa coladinho Eu só quero ser você aqui, amor Rubi Sentindo tudo o teu beijo Seu corpo engançando no meu corpo Não dá para de ver sem ti Se dedica Tô sozinha Sofrendo Precisando de você Só quero que me diga, amor Me deslouro por favor Vem que vem Didil Boy Vai meu garoto Didil Detona só as Styles E quando? Quando floresceu Mas logo amanheceu Você é minha vida Nosso amigo Lucas Santana De Fernandes Velos Abraço a você Rubi Quando acontecer Mas logo florescer Que ela vira normal E meu amigo legal Tudo que ele toca Vira moda Tudo que toca Só me resta dizer Porque tudo na vida Me leva a você Isso tudo é normal Parabéns, Primo Lucas Meu bem, eu te amo Foi na panificadora Só por 91 também Meu bem, eu te amo De cuca legal E é certo Lendário Parece até 7 Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste com Novo Rubi A dor que eu estou sentindo Não há no mundo Quem já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse Adeus e partiu Porém, se o arrependimento Fizer meu bem E aí? Volta Eu juro, perdoarei E prometo até nunca Com o bilhacinho Com o caralho Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo Não há no mundo Quem já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse Adeus e partiu Era pra levar a sério O beijo que eu te dei Muita pedrada! Não diga que esqueceu Que ontem eu te beijei Poderoso Rubi Era pra levar a sério O beijo que eu te dei Não diga que esqueceu Que ontem eu te beijei Saudade pra você do Rubizão! Muita coisa a gente até pode esquecer Mas se valer não custa nada A grife das aparelhagens Só não vale brincar Com os sentimentos alheios Se não... O Hélio, a Érica, o Daldo A Cleide A Stop de Marituba Siga no Instagram Arroba Rian Mix CTS Olha o baiqueiro já Veio o gordinho O pressão de Marituba também valeu O que você quer? O que eu quero é viver É o Garoto Didio Viver a vida Viver cantando Ser muito feliz Te amando Viver a vida Viver cantando Ser muito feliz Te amando O som das estrelas Seja uma estrela Siga essa estrela O som mais claro da Amazônia Bora meu técnico Batidão! E aí, Gerrazinho! Danilo Fernandes! E toda a sobrenução Bora na manhã pra cima! Tudo que ele toca Vira moda Vou cuidar Mais um pouco do coração Já cansado da solidão E de tanto sofrer Vou cuidar A Elisão de Itapixuna Também obrigado! Procurar Procurar Esquecer Ruim O que eu quero é viver Viver a vida Viver cantando Ser muito feliz Te amando Viver a vida Viver cantando Ser muito feliz Te amando É tão triste viver Neste mundo Errado e sem fé E o Leandro Advogado Paulão da Faria Macaco da Sayu Vitote Toda a galera com a gente aqui no Rubi Ninguém mais sabe de ser Pra onde o mundo caminha Rubi Muita gente já não acredita que Jesus O Negrinho da Nike Tudo bem? O Baltineu Alfredo J-60 Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis Vai dançando a saudade Pra que rezar tanto a noite pedindo a paz? WMG, Turbo, saúde Se no dia 5 Liga da série Se plantar O bigodinho, o roi da água também O bar ladrindo toda a galera de Vara Cana Não adianta dizer que tem fé Sem saber em quem acreditar Se não existir amor em seu coração Nada vai adiantar É triste ler logo cedo em tantos jornais Terremotos, enchentes, tragédias em todo lugar E sabemos que perto de coisas assim Nada somos se não fosse a nós Tenha esperança Acredite em alguém nele Em Jesus de Nazaré Sempre poderoso Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis No meu diário encontrei um caso de amor Aquele caso especial, né? Um caso especial que me aconteceu Sei que esse lindo romance O aniversário do Jameson Reis No camarote Parabéns do Jameson Reis Vivo em meu coração E é todinho meu Chama Eu chamo Como eu a chamo Deus lhe agradeço Gordo Moral, Pachola, Renanzinho, Caio, Lucas, Lércio Parabéns, Lércio Eu amo Como eu a amo Deus lhe agradeço Por ela me ama Fabrício Marques Fabrício Marques e Salinas Sabelo Fabrício O Augusto Churri Vamos parar de brigar Não quero lhe dizer adeus E a gente A gente dá certo na cama A gente se ama Sou todo no seu A gente dá certo na cama A gente se ama Sou todo no seu Poderoso Rubi Se não fosse seu ciúme A gente não brigava Se eu fosse você Com ele acabava Pois estou vendo O princípio do fim Olhe para os nossos filhos Vão ficar chorando Família KND Comigo Ailton Olha Ailton na grude também Feijão, Juscelino Cachoeira Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra De vez acabar Bandeira branca Bandeira branca Meu bem, compadre Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra E com essa guerra De vez acabar Bandeira branca Meu bem, compadre E com essa guerra E com essa guerra E com essa guerra João Bola Boa noite chegar E o Marques também DJ Silvinho a tocar E com essa guerra Sinto que estou com você Amor Vem e seu amor Sinto quando eu escutar Guerreirão Tô tentando parar E mais um caqueado Vem e seu amor Vem e seu amor E o Augusto de Arthur E ainda Valor, garoto E gira DJ Silvinho a pressão Tá no chão Sabaredão É o Eloísio Olha o chão do uísque também Vitinho do EVG Bora, Murilo, show! Agora você vem de novo Com esse papo de querer me controlar DJ Já cansei, vou dar um tempo Sinto muito mais desígio Fui, Henrique Treca Suara aí Agora você vem de novo Com esse papo de querer me controlar Já cansei, vou dar um tempo Sinto muito mais desígio E tudo não dá Não vou negar Sou louca por ti E o meu amor vai sofrer assim Valdemir da César, o tostão Vem e do Brasil Bora, Valdemir, pra cima! Eu vou sair Pra me distrair Eu vou somar Fique se é melhor pra mim Manda beijo molhar Vai acelerando, vai Vai acelerando, vai Vai acelerando E toca a DJ o boy Toca a DJ o boy Toca! Tudo que a gente viveu São motivos pra sonhar Viaja, bebê! E eu me encontro só Penso em você O Rubi Ronaldo, para todas as bebidas O Alessandro de Bragança Barulho das ondas São os seus sussurros Na hora do amor E Eu me vejo assim Só pensando Em você, amor Vendo o sol se for As estrelas E a luz do ar E a noite cheia E eu continuo só O aniversário do Jamerson Reis Parabéns Jamerson Festão de sol sem margem Está tão frio aqui Já amanheceu Não te vejo Continuo Sozinho Esperando E pedindo Rio Branco do Araí Trazer você Te recebo Canal Real Mix CDs Did you Boy E os rebeldes do Flamengo de Abaitetuba Com o Pedro Fronteiro O primeiro a gente nunca esquece A primeira vez é A primeira vez Que te encontrei Foi como um sonho O amor nasceu E as filhas do Estúdio Beleza Lá de Barituba Alô Gelo Ebeni Foi bom demais Até você dizer-me adeus Sofri demais, amor Viver aqui sem teu amor Rubi Você sumiu Quero te encontrar E juntos Vivemos esse grande amor Você é uma eletricista Valeu Quero te ser só Sua mão Volte pra mim E não lava a nave Esconde Te encontrei Não posso mais viver Sem você aqui Meu grande amor Foi por você Que eu me apaixonei É o garoto Didio Perdida mente Enlouquecida Você me deixa Eu não consigo Me controlar A grife Quando te vejo Marquinhos, Rafa, Lucas Edivaldo, Pedro, Alambuinho Os teus carinhos Eu não esqueço Você me tem Em suas mãos Desse jeitinho O jeito Que você me toca Tudo que ele toca Vira moda Ninguém jamais Para igual Você tem Todo meu amor Sou todo E o paqueia Da casa borrou a Bragança Valeu Chico doido Vem logo pra mim Chico doido Estou pronta pra ti Onde é? Em Bragança Eu quero te sentir Olha o Rios do cabeção Doido JC Pescado De novo Em Bragança Eu quero te sentir Chico doido Meu amor Dijil Boi Dijil Boi Tessona Dijil Boi É o doel Vem 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 O aniversário E já não dá mais pra ficar aqui Ao lado Filho Sem o teu amor Família Cardoso Dijil Também Eu quero te sentir Saindo bacana Onde eu vou A procura de um novo amor Sei que eu vou encontrar Não quero mais Só quero tanto de sofrer Por isso Hoje mesmo Eu vou sair Vai fazer a pedra Só eu sei Porque a nossa vida Em rotina Se transformou O que que você quer? Tudo que eu quero É reacender a chama De uma paixão E o Tony Benificadora Salvo 91 Sei que a gente pode ser feliz Nosso amor não morre Volta mais forte E o bonito show do lendário Primo Fabrício do Batal E o senivaldo da Noira também Eu amo Pro colo E do amor Mesmo sei Ah, na, 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 na Ah, na, na, na Ah, na, na É o pop song Did you, boy? É todos os tempos! Você sabe Eu sei Que vou encontrar Rubi O amor Me faz acreditar Porque Sei que ele existe em algum lugar E quando eu vivo Vou me apaixonar Na luz da lua Vivo a sonhar Sei que ele vai me emocionar Vem 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 meu animal Tocar A noite cai Ninguém me segura Eu vou pro crocodilo Quanto tempo, né? Com DJ Mário E DJ Júnior Animal é o agito A noite cai Ninguém me segura Eu vou pro crocodilo E o dentista Felipe Gomes E o Ricardo Novo reforço do pai Sandu É o agito É Yeah, 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 yeah 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 Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Víde de semana A barra vai começar Em Castanhal A noite eu não vou parar Me acompanhe, vem pra cá Vem a curtir E a Marina N Reis E o JD Doideu Uma festa Vou curtir o campeão E a balsada Aqui no meio do salão Um transação Show de iluminação Aniversário da Alexandra E aí, Luan, Luan, eu sou também Toda a galera aqui no Rube Vai! E aí, Luan, eu sou também E aí, Luan, eu sou também O JD Doideu morre O JD Doideu está aí Tudo, 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 tudo Que ele toca vira moda No Rubezão esse garota E o Maxi Saldi O DJ A Meira Maíra também é no Renata É o Boi na parada A sequência poderosa está rolando E o salão O GBC Juninho doideira Faz o caqueado na batida Faz o gingado na batida Faz o caqueado na batida Faz o gingado na batida Faz o DJ Boy Maderito Fora do normal Tudo que ele toca vira moda No Rupição esse garoto é foda Dia 3 de fevereiro Tem o Rupi Light Lá no Zé Castro Todo mundo convidado Vai DJ Boy faz o povo de lira Vai DJ Boy faz o povo de lira Hoje não tem hora pra parar Rupi 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 Zona Mania Nos olhamos uma vez E sentimos em seguida o que passava Nos falamos uma vez E saímos a brindar na madrugada O vinho foi o cúmplice De toda aquela festa de palá E o Pascoal, o Fabrício, o Neto e as primeiras damas E depois de um longo beijo Nos amamos E casamos de manhã Dali de DJ Boy Era duro trabalhar E difícil levar alguém pra casa Eu sonhava mais e mais Pensando que te tranquilizava O fracasso foi cristal Refletia nossas vidas separadas Demínio, o Topesso, o Fabrício, o Pescado O Té, o Maxi E o Bruno Tudo deu em nada E hoje meu corpo te reclama Eu fumo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou resto de sol e o tempo passa E o Passolo no Pescado Reluzidos de préstimos E você deixou Parece a T7 Um toque, um desejo O sol sempre vindo Cola Dígio Por esperteza Ela fala o meu ouvido Posso sentir Seu toque vacio Dígio Diz que me quer ver Traz o rosto sozinho Pacote pro Tony aqui na frente Mas já cansei Feio o meu coração Ontem mais que hoje Te quis compadir Dígio Boy Eu feito seus olhos lindos Que muito amei Já já tem um show do lendário Doces momentos Eu empolguei Horas muito mais Ela fica então nos meus Estou preso então Como ninguém Jogar com a vida Não tem mais razão Foi só um sonho Saiu me das mãos Cada passo Cada movimento WC Multibarca A todo momento Só dá você Em meu pensamento Representantes da Leta Ué Tamo junto Quando a noite vem Quando sobra o pé Meu amor eu sei Só vai dar você Vigino da CEMOV Alessandro Wigo Lisboa também Eu quero sim Ter você pra mim O que eu posso fazer Pra conquistar você A cada gesto seu Eu estou atento Onde você for Eu te seguirei Em meu pensamento Não importa a distância Percorrer Eu estarei nos seus passos Pode crer Estou atento A cada gesto seu Mesmo sabendo Que o seu olhar Não é meu Preciso desse amor Pra ser feliz Ficilidade é diferenciado Tudo que ele toca Vira moda Rubi Atenção Rubi Há mais de meio século Atravessando gerações e gerações Tu sabes Agora é o som De todos os tempos E agora coisas leves Relaxa um boquete assim Que já já tem um show Didio Boy Pra você eu fiz canção Te entreguei o meu amor Mas você não quis saber Desprezou meu coração Cidione e a Cilene Aqui ao lado Veja só que bobo Rubi Em querer te conquistar Assim não dá O amor só é amor Quando dois corações Se unem no só coração No só coração No só coração O amor só é amor Quando dois corações Se unem no só coração No só coração No só coração Didio Boy A gente já não se entende E a nossa história mudou Você não me dá carinho Tampouco me fala de amor Não liga para o que eu vi E a produção de Rote Se eu vou sair E fica assim Sem saber de mim Só em filme Eu te encontro num bar E você está com outro alguém Dá uma desculpa qualquer E eu fiz estar tudo bem Na frente dos seus amigos Você quer me distrair Mas fica assim Sem saber de mim Sem saber que eu estou Tô carente de amor Olha o bim da família Botafogo da Peroba Valeu E eu sou sua mulher E preciso Ter comigo Você Vai Ó meu amor Quando a gente acabou Eu sofri Eu chorei Eu passei tanta dor Foi tão ruim Eu não vou Estar com você Meu amor Não poder Poderoso Rubi Meu grande bem É você Meu amor Eu te dou Minha vida Fica por favor Viu filha Luana E o Tony Clarificadora Salmo 91 Alô Dudu Minha vida Não pode Olha pra mim Me diz Meu amor Se também Não sofreu Quando a gente acabou Naquela noite Quando eu te peguei Eu senti O cabeludo E o seu grande amor Lá de Augusto Corrêa Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz Amor Que não vai mais terminar Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim Pela os camarotes Andréa Leia Miriam E a Marilene também Eu dei tudo a você Quando não tinhas nada Foi a seta da tua Longa estrada E tudo que eu recebi De você Foi tanta dor Que eu não sei dizer não Ninguém havia sido Tão mal assim E aí Gordinho Pra mim Pra mim E tudo ficou tão claro Quando eu percebi Que você não me amou Queria apenas se divertir E tudo que eu recebi De você Foi tanta dor Que eu não sei dizer não Ninguém havia sido Tão mal assim Pra mim E o Paulo Amarceli O Alain Amarça Tolera Sempre com a gente Gratidão Sei tudo vai e passa E eu vou Te esquecer O tempo vai e prova Que foi Você Quem perdeu É um grande amor Danielzinho Doraí O Abel Metralha Os manos do futebol Canal Rian Mixedez A referência em CDs Ao vivo no Pará Um dia Um dia lindo Lendário Rubi E eu não acreditei Que fosse pra valer Se hoje alguém me encontrar Sorrir Sabe que por dentro eu choro Choro por você E eu Eu brinquei de amor E você se entregou pra mim Me fez tudo de bom E eu Não estava nem aí E agora Agora sou eu Sou eu Quem chora por você Agora sou eu Sou eu Volta vem me ver Eu te amo Já me esqueceu E o que eu posso fazer É me convencer De uma vez Que tenho que ficar Sozinho Não chora não Mas não tenho que chorar Eu não preciso sofrer Por isso O que passou Passou O que passou Passou Preciso encontrar Uma forma Pra me reerguer E recomeçar Família CDF O Charles, a Filho, o Netinho João Bola Não sou o seu amor Quero ir de volta Ao começo O amor Não tem preço É a menina Diogo Silva Rompendo pro tempo Amar o meu coração E pra recomeçar Quero ser feliz Milso Cabeção João Bacepesca Todo amor Que eu tenho É só pra você Mas você insiste Em não entender O meu sentimento Clarei aí Danilo Os meus amigos Me falam Que é só ilusão Que você não serve Pro meu coração E isso me deixa Doído por dentro Me apaixonei por você O que é que eu posso fazer? Você é a musa Que vive Em meus sonhos Seja amor Ou paixão Você é pura emoção Gratidão É a mulher Que todo homem Quer ter E agora Eu vou te provar O meu sentimento Pois você não sai Do meu pensamento E eu Quando você Quando você chega Quando você chega numa festa E ouve o som do O Poderoso Ele é o todo poderoso Tocando pra mim Pra ti O corpo todo Estremece Com vontade De dançar E a galera Jodoirá O Beirão Mateus O Cico E o Sabará Parece que vai voar Com o som do Rubi Rubi Com o som do Rubi 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 Tocando pra mim Pra ti O time do Marão WM de Vragança Também Obrigado Rubi Tocando pra mim Pra ti Rubi Rubi Tocando pra mim Pra ti É isso mesmo Esse é o som do Todo poderoso É lindo É belo É todo E o Merkid Do Vitória Carli Já não lhe deu A saco a gente Remexe gatinha Remexe gatão Ao som do Rubi No meio do salão Anima a galera Sacode povão Remexe pra salão E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mas quando ele me chama, esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo, só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de você, só os melody românticos Eu vou ver com o JZF tocando, as do momento Canal das aparelhagens lá só sai lançamento Você não sai mais do meu pensamento De JZF Evolution tocando, vai vendo Acessando o canal oficial das aparelhagens do Pará Pegando todas, vendo o som nascer A gente é foda, a gente é doida, pode crer História sem fim Eu e você o canal das aparelhagens Esse tem moral com o JZF Evolution É mil grau o canal das aparelhagens Esse tem moral com o JZF Evolution Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoitar, afim de farrear Convoca as periquita Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoitar, afim de farrear O JZF Evolution é o cara do momento O JZF Evolution é o cara do momento Canal das aparelhagens, o melhor que tá tendo Canal das aparelhagens, o melhor que tá tendo O melhor que tá tendo Mais um dia virado, mais um dia amanhecido Eu larguei o amor, eu tô pique bandido Várias decepções, meu cupido só errou Eu só quero rock, o rock agora é meu amor O JZF Evolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará Não quero mais amar, eu quero endoitar Não quero mais amar, eu quero endoitar Ontem à noite eu te vi Não consegui falar, não sei o que senti O coração reagiu Parecia querer fugir Quase que não consegui respirar Só descobri que era amor Quando você sorriu Eu pude definir Tchau 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 Tchau